Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série MapaCraft Onde que no último episódio a gente fez essa mega sala de baús Tá muito grande, velho Em live eu organizei algumas coisas como vocês estão vendo Foi bem top a live E hoje galera, no episódio de hoje eu vou tentar fazer uma mega plantação de trigo subterrânea galera Vai ser, eu acho que eu vou cavar até na bedrock, não sei como E galera, a nossa plantação de trigo vai funcionar assim, eu vou fazer mais ou menos aqui ó Acho que tá bom Ó, essa balde de água aqui vai ser quatro Quatro aqui, aí eu vou cavar, acho que até na bedrock galera Tipo assim ó, uma, duas, três, quatro Vou cavar, isso aqui foi cinco? Não, foi quatro Aí eu vou cavar Cavar pra esse lado aqui também Esse aqui Aí eu cavo assim galera, ó, aí vai funcionar bastante E eu acho que eu vou fazer até na bedrock, não sei Nossa, agora eu tô falando isso o meu vídeo inteiro galera Meu Deus, aí vai ser mais ou menos assim galera, ó Vai ser desse jeito que eu tô explicando Porque a água Tem jeito de arar quatro blocos né Uma, duas, três, quatro Calma aí Uma Uma, duas, três, quatro Tá certo galera, aí eu vou cavar Mas muito fundo galera Então, vamos lá pra Time Lapse Tchau 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 Galera Galera, terminei de cavar o buraco Quando seria a plantação subterrânea Agora eu vou trocar essas paredes por tijolo de pedra Vai ficar mais ou menos assim galera, ó Vai ficar bem bonito Eu vou trocar toda a parede por isso aqui Então, vamos lá Galera 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 Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aí eu coloquei umas águas Ficou bem top galera Vocês já viram tudo Então galera foi esse vídeo Se gostou deixa like Se inscreva no canal Ative as notificações Falou até o próximo vídeo